Olá meus colegas de YouTube, beleza galera? Galera como vocês podem ver eu estou aqui aqui na minha humilde residência, na minha redinha, vou falar sobre esse vídeo agora, eu estou postando agora, foi na chácara de um primo meu, município de Palmas, eu estava na casa dos meus pais e minha irmã me ligou, falando, Silvio eu venho aqui na chácara, o Márcio Cobrinha vai vir aqui para cá, agora depois do almoço, eu fiquei assim quase sem acreditar né, aí eu peguei e me arrumei, porque aí da chácara eu já vinha embora aqui para Aparecida, que foi esse final de semana passado né, no caso na segunda-feira que foi feriado, dia primeiro, e aí peguei e fui para a chácara do primo meu, aí lá estava a maioria primo meu, tinha uns amigos e minha irmã e meu cunhado né, aí o Márcio Cobrinha depois de uma meia hora, mais ou menos 40 minutos ele chegou, aí cumprimentou todo mundo ali, muito agradável ali com a gente, aí ele foi bater uma bola lá na mesa né, assim, porque é aquele negócio, cada mesa é diferente, cada mesa é única né, então ele foi dar uma averiguada na mesa, ver descaída, essas coisas, se a caçapa é aberta, se é fechada, e se a bola corre muito, corre pouco, aí ele averiguou lá, rapaz, essa mesa deve estar só com um pano, porque geralmente são com dois, o correto né, aí a bola está correndo demais, ela está correndo, como se fosse em cima de uma pedra de mármore né, está correndo muito fácil, aí ele foi ali, pegou mais ou menos ali o macete ali, e aí foi começar a brincar, fazer algumas apresentações ali para a gente ver né, aí ele fez essa agora, essa próxima agora do primeiro vídeo de lá, que eu vou mostrar aí, vai passar, era matar as 15 bolas sem errar nenhuma né, é, não é que ele consegue fazer isso toda vez, a pessoa é, não tem jeito, o melhor do mundo é, então, não tem jeito, e o Márcio Cobrinha, ele é, está fácil, fácil entre os 5 melhores do país viu, ele é um, por aí assim, tem no Youtube, que se vocês quiserem pesquisar, quem é entusiasta por Sinuca, quem gosta, tem vários jogos dele, com o Michael, com o Baianinho, com um brinquinho, um pernambuquinho, Felipinho, tem muito galera, inclusive o ano passado, ele foi para a final da 4ª Copa Mundo de Sinuca, ele e o Baianinho, chegou a ficar 6x6, e quem fizesse 7, era campeão, aí o Baianinho completou a 7ª ficha né, foi campeão, mas enfim, o Márcio Cobrinha mata muito, tem um canal dele aí, que ele está começando agora, com o canal né, ele me falou lá, é o canal, Cobrinha da Sinuca, quem for entusiasta, quiser ir lá, é, vou deixar escrito aqui ó, Cobrinha da Sinuca, vai lá e se inscreva no canal e acompanhe lá, é, ele passa várias técnicas de treinamento em casa lá, legal, já dei uma conferida, e é isso aí galera, vamos, ah sim, aí nesse, nessa primeiro, nesse primeiro apresentação, entre aspas, que ele fez lá para a gente, tem uns primos meus, cunhado meu, tudo ali no pé da mesa ali, é, um apostando que ele não ia conseguir fechar as 15 bolas sem errar, o outro apostava que ele errava, aquele rolo, uma resenha absurda galera, vocês acompanham aí, porque tá legal, e eu de longe, e eu filmando ali, só rindo dos caras, porque, a resenha é grande demais, bora lá, acompanha o vídeo aí. Tá ao vivo, a aposta tá correndo e solta ali por fora. Não, não, não. Você até tem que ser o cara da presa, né? Tá, tem que pegar mais na porta Boa, eu tô pegando 25 Não, não é nada não, filho Eu não ganhei o meu prazer São 50? Mas os 25 eu tirei Então, é... É, é, já pegou 25 20, 40 Eu peguei 50 Tá parecendo que vocês não vão pegar não É, tá meio que tá encaminhado Viu, Geraldo? O perigo de vocês não pegar o dinheiro aí tá grande, viu? Não, aqui nós pegamos Nós pegamos, ele manda um Ele manda um Dois Ih, esse que vão vir Não, se eu aumentar Não, se eu aumentar o problema, eles não pegam muito Deixa virar, só não Bora, cachorra É, moleque Não pode parar reta Não pode parar reta Não pode parar reta Agora congelou Congelou, papai Congelou, papai Olha lá o 3 lá Ixi, poupando, poupando que não deu Vamos torcer Meu Deus Só não deu certo Meu Deus do céu É 5, maninho É essa bola, papai É essa que é geral Eu tô achando que eu ranchei minha boboca aqui É um boboca no olho É É, tá aceitando mesmo Tá uma chuva E aí E aí Quem é que vai apostando nessa bola ai? Não vai para perto do que? Não vai para perto do que? AAAAAA AAAAAA AAAAAAAAAA 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 Galerinha, aqui é o Márcio Cobrinha Fero, tá top 5 aqui do Brasil Na Sem Luta Tá entre os 5 melhores do Brasil Tá aqui na chácara de um primo meu E aí me chamaram Pra vir prestigiar O cara mata demais Caramba, valeu O Márcio Cobrinha vai fazer uma apresentação Pra nós aqui Na chácara de um primo meu Município de Palmas Chile indiana Outro Duas muriçoquinhas Tá tomando mais, não fica na próxima É, Geraldo O cara correu, viu, Geraldo Rapaz, essa aposta aí furou O cara correu, viu, Geraldo O cara correu, rapaz Só pra matar, só por um lado Não pode, agora já Eu não sei Eu só vai aqui para fora Aí, Manu Talento é talento Tá bom, né A pessoa tem talento É o dom, é Cada um sabe Agora, bem, até Deus E a aposta aí não saiu não Galera vocês viram aí Mesmo errando Essa Essa bolinha aí na fila indiana Mas isso aí Não desmerecem nada cara A técnica que o Márcio Cobrinha tem, caramba, mata pra caramba Viu, o controle de bola branca O controle de bola branca No caso o bolão Pra quem não é muito familiarizado com sinuca Extraordinário Não deixa ela Ficar longe de alcance pra matar A próxima Isso aí é incrível Aí eu também joguei uma com ele galera No caso eu joguei Aqui a gente fala ligeirinho Que é 3 bolas, quem matar a última ganha Não importa você matar duas E você deixar o adversário matar A terceira bola No caso que é a última bola O adversário ganhou Você tem que matar a última bola Eu joguei uma parte Aqui a gente fala ligeirinho Que é as 3 bolas E a nível nacional Geralmente é bolinho Eu brinquei com ele Eu não sou Eu não sou um expo em sinuca Galera Eu não tenho nem um ano Que eu jogo sinuca Mês que vem faz um ano Que eu jogo sinuca Mês de junho Eu nunca tinha jogado sinuca Então tem 11 meses Aproximados que eu comecei a jogar Então não dá pra Não dá pra comparar Aí eu joguei uma partida Ligeirinho Bolinho Entre aspas Com ele Mas Não dá O cara mata demais Acompanha aí Só dois É um dedo amigo Só dois O senhor é um dedo Você já deu É um dedo É um dedo É um dedo É um dedo É sério O queėr É um dedo É um dedo Três dedo Aqui ó Iami Caraca Vixe Vai marrar Mas você faz A pros três dedo Quando chegar Não faz O cara quiser Eu faço Não faz Não faz Seu cara que eu faço. Ele defendeu. Tá filmando? Não é todo dia que a gente pega o cobrinho aqui não. Cobrinho aí é errado. Eu vim desse dia ganhando do bairrinho Eu tava jogando naquela finalção do bairrinho Você empatou de 6x6 Aquele nome é o seguinte Pra fazer 6x4 dele Ele saiu de uma sinuca Ele jogou pra sair da sinuca e matou a bola Aí ficou 5x5 Eu fiz 6, ele fez 6 6x6 e eu não ganhei um jogo Mas o jogo de sinuca tem que ser jogo apostado Torneio não se define de ser o melhor jogador não O que define de ser o melhor jogador é jogo apostado Joga horas e horas Foi o reúneiro do Cala Ela é bocuda mas ela não cai não Ela é sinuca, é sinuca que ela não é ruda Ela não é mais estreita né É, acaba a bola É a primeira resposta nessa terra Olha o olho do caldo Se eu quero comer um viadinho pode pegar ali É viadinho Vê as carne mesmo É carne de bicho É É Claro Toca mano Oh meu Deus Vai bolão, vai bolão Já foi Próximo Tchau Silvião É É galera Vocês viram aí que não deu nem para sair Eu poderia ter jogado só na defesa Né Depois a gente vendo Geralmente aquele negócio né Quem está de fora vê mais Eu vendo o vídeo assim Poxa eu poderia ter defendido demais Nessa bola Essa tacada final minha Que eu bati a bola espalhou Ele matou as duas e acabou o jogo Eu poderia ter jogado uma tabela Para a bola escorar na bola preta lá ó Ficar paradinha lá Defendia Já dava mais trabalho E diga-se de passagem Eu fui o que mais demorou com ele no ligeirinho Os outros jogadores lá Mais experientes que eu Jogador aí com mais de Trinta anos de sinuca lá É Perderam mais rápido Aí galera Eu vou colocar um pedacinho agora De uma apresentação que ele fez lá Nem sei como é que é o nome daquele lá Foi só com a mão ele jogando Só numa caçapa lá Só que aí o primeiro Eu estava falando que ele escolheu a caçapa que mais Cospe né A caçapa lá Que ela tem um probleminha De ficar cuspindo bola Cuspindo 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 Ela bate lá Entra E volta Se a tacada for forte né Ele escolheu justo ela Aí deu Umas cuspiu E atrapalhava a outra Que já ia chegando entendeu E teve uma outra que ele errou Realmente ele errou Porque ninguém é perfeito né galera Até o melhor do mundo Eu não sei quem é Falam Falam que é o Rony O'Sullivan Outros falam que é o Um senhor Acho que ele é asiático Não sei É O Efren Reis Falam que ele é o melhor também Até esses caras É Né Não tem jeito Mas aí eu vou colocar agora Vocês dão uma olhadinha aí E Vamos lá Galera vocês viram aí o tanto que o homem é fera mata pra caramba É diferenciado assim Vive disso né Profissional só disso aí Então É É diferenciado mesmo Não tem jeito Ah Lembrando ele vende Mesa de sinuca Camisetas Tacos Ele vende essas coisas Giz Eu acho que Eu não perguntei Mas se você entrar em contato no Instagram Eu acho que Se você interessar em mesa essas coisas Você consegue Falar com ele lá pelo Instagram dele Aí é isso aí galera Eu vou finalizar o vídeo aqui Vou ir os indiferentes aí Só mesmo pra descontrair É Uma experiência incrível Muito legal viu É Como é que eu ia imaginar O primo meu disse que ia ver se conseguia trazer uma hora o baianinho Aí Se tudo der certo eu filme de novo Então galera Um abraço a todos Fico com Deus Valeu